Quase não falo isso aqui, mas eu chamava atenção de tão ruim que eu era no início, quando eu comecei. Eu não tinha habilidade nenhuma, não tinha nenhum dom mesmo. Tudo pra mim era muito difícil, eu tinha muita vontade. Habilidade zero. Minhas peças eram muito feias no início, muito tortas. Chamavam atenção dos parentes pelas peças tortas. Porque as pessoas falavam, Vanessa, larga isso, você não tem dor pra isso não. Eu me lembro que só enviou uma peça no meu corpo, independente se estava cheia de papo toda torta, e eu ficava encantada com as cores, com as estampas, com a possibilidade de ter um modelo diferente. E aquilo ali, eu fui, mergulhei naquilo e botei na minha cabeça que eu ia aprender. Mente, eu falo de cadeira. Não precisa ter habilidade. Não precisa gostar de artesanato, de trabalhos manuais pra começar a costurar. Você precisa querer. E você precisa entender que existe um processo, um caminho que você vai ter que seguir e trilhar. Com as técnicas certas, com uma boa orientação, um método bom. Nossa, ninguém te segurou.